Fala galera, meu nome é Vitor e hoje vou estar mostrando para vocês um polimento técnico num Golf famoso Preto Ninja, acompanha o vídeo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o carro, o carro está muito riscado galera, olha só a situação, deixa eu focar aqui um pouquinho, olha só aqui ó, o carro está bem riscado, está com um pouquinho de marca de chuva ácida, então aqui a gente está com a Volvo que vocês já acompanharam aí no canal, o vídeo saiu antes e agora a gente vai começar a fazer a lavagem e iniciar o polimento. Agora que já esfregou a pintura, já fez os cantinhos, vamos fazer o enxague do veículo, tirar esse shampoo todo. Esse aqui é o processo de contaminação de pintura com a Clay Bar, então a gente está aqui com essa massinha, é uma massinha de argila na verdade, a gente não gosta de chamar assim, olha só a cor dela normal, é aquela sujeira que fica dentro dos polos de vernice, olha só, isso o carro já está lavado, o quanto de sujeira está saindo aqui, então a gente pega aqui ó, até esse ladinho que está limpo, vou passar aqui nesse cantinho, vocês vão observar, a gente passa o lubrificante para equilibrar nas perfeições dessa esfregadinha, então é um processo indispensável na hora de fazer um polimento, fez a lavagem, faz a parte de descontaminação, para aí sim entrar com polimento direto na pintura, sem ter nenhum tipo de atrito, de sujeira e restou aí ó, só essa pasta adivinada, já sai esse amareladinho aqui, tá vendo? Então vamos fazer aqui no carro todo, depois secar e já botar na cabine para a gente fazer a vetrificação. Agora depois de lavado, olha só como é que está a pintura do Golf, tá fosca, fosca, fosca gente, olha só a situação, conseguem ver bem aí pelo vídeo, tá muito riscado, muito riscado, a pintura está literalmente fosca, então guardem essa imagem que no final do vídeo eu vou postar o depois para vocês. Olha só, esse aqui é o lado original da pintura, a gente fez o polimento, caramba que monte de holograma foi esse que ficou, mas vocês vão ver que agora isso aqui foi necessário para tirar os riscos, estava muito riscado, aí agora essa marca de holograma que a gente causou é mais fácil de tirar, então se liga aí no processo. A gente acabou de fazer o primeiro teste aqui, olha só como o carro estava risgado, e olha só que coisa mais linda gente, que reflexo, risco mais profundo aqui ó, aí em geral a gente saiu disso, para isso gente, olha o reflexo, até sem LED a gente já consegue perceber essa região para cá, ficou simplesmente demais. Gente, isso aqui é um capô lixado para quem não conhece, então a gente passou aqui, para quem não sabe, a gente passou a lixa 3000 na Politriz Roto Orbital, o Jefferson passou aqui a lixa 3000 nele completinho, ele fica fosco assim mesmo ó, tanto fosco quanto meio riscadinho aqui com o ledzinho de inspeção, olha só, ele fica fosco, 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 mas depois a gente fazendo polimento ele volta esse brilho completamente, então aqui a gente consegue tirar a maioria desses riscos, como é um carro com verniz muito duro, a gente consegue tirar bastante esses riscos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui no teto agora, vamos lá, amentei o corte aí com uma boiça, vamos lá, boiça de lã. Então, vamos lá para o polimento, já estamos aqui no teto, aquele corte aí com boiça de lã na rotativa. aqui também a gente vai fazer o motor do Golfão, além da higienização dos bancos, então olha só a situação do motor, tá sujo. Essa dica aqui é muito importante, depois que a gente vai fazer o motor, a gente sempre faz uma aspiração antes, até com o pincel mesmo, para tirar a poeira, literalmente varrer, para começar a fazer a limpeza. Até mesmo quando juntar o produto junto com essa poeira que fica, e acaba fazendo uma espécie de uma lama, de uma fiveira mais difícil de sair. Vai aspirando, lembrando que isso aqui nunca é bom molhar, gente, molhar, molhar ou lavar na água, porque ele despenca, ele segue esse tecido. Então, é importante fazer uma limpezinha seco mesmo. Com o pincel mesmo, pincel normal, pincel de pintura, pincel detalhamento, ele vai literalmente varrendo para dentro do aspirador. Uma das coisas que a gente mais gosta para fazer a limpeza do motor, além do pincelzinho e APC, como o João está fazendo aqui, maquininha a vapor, gente, ajuda demais. Então, fui lá, a gente só vai passando, e ainda por cima do box por dentro da ponta, fica outra coisa. Isso aqui é quando acaba o composto, gente, não tem isso não. Tem que usar até o final, né, Max? Usar tudo, tudo, tudo. Tem essa não. O Jefferson está cortando aqui na bolha de lã, na rotativa, e o Max refinando do outro lado com a rota orbital, fazendo o refinozinho maroto. Vamos lá, que esse aqui tem chão. E aqui é assim, viu? É o famoso corte, refino e o lustro. Aqui, ó, cortando na rotativa. Politriz roto orbital, giro forçado. E aí, giro livre aqui também trabalhando. E por aqui, sexta-feira, finalizando. Golfizinho já está polido. O pessoal está lá atrás fazendo a lavagem das bolhas, limpando o material. E o João está só terminando de polir esse para-choque para a gente fazer a lavagem do carro. Certo? Quando a gente faz o polimento, principalmente esse aqui que teve um corte muito pesado, olha só. Muita poeira, gente. Muita poeirinha do próprio polimento. Então a gente vai fazer toda a lavagem do veículo, deixar ele para amanhã. Vamos tirar aqui o isolamento, né? O carro está todo isoladinho. Vamos tirando aqui todo esse isolamento. Pronto. Agora sim, a fitinha já foi removida. Vamos lá. Para da lavagem. Então, para vocês terem ideia, a lavagem pós polimento, o shampoo, a gente já usa outro. Justamente para remover esse composto polidor que ficou. Está vendo essas manchas? Aqui é o composto polidor. Então a gente tanto tem esse pózinho para a gente remover, olha. Está pelo carro todo. Tanto as manchas do composto para deixar a superfície toda descontaminada. Então vamos lá. Capricha aí, homem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplicou o vitrificador, agora vamos fazer a remoção. Fazer o acabamento. Para quem não conhece, nasiol mancha bastante, não é não, Jess? A gente, quando a gente começou a trabalhar com nasiol, era horrível. Manchava demais o carro. E nasiol, quando mancha, só sai na lixa. Não tem negócio de pulir, passar isopropílico, não. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Na caixinha da nasiol sempre vêm duas microfibras. Temos uma, essa azul aqui que a gente faz a primeira remoção. E essa que o Jefferson está passando agora, que é uma mais ferupudinha para dar um acabamento ainda maior. Tchau, tchau. Agora vamos para a proteção de rodas, que já está aplicando aqui. Agora sim, o golfezinho está pronto. O João acabou de finalizar aqui a parte da mala. A gente já está aqui para entregar ao cliente. Inclusive, vamos só fazer os videozinhos finais, mostrando o brilho e o reflexo desse golfe para poder entregar. Olá, galera. Agora sim, está prontíssimo. Já é? O carrinho vitrificado. Aquele reflexo que a gente queria na Gelsa e o TRT inteiro na pintura. Se a gente está aqui para buscar o carro, veja só o brilho que ficou com esse carro. Foi fantástico, fantástico, fantástico. Roda vitrificada, plástico vitrificado, pintura vitrificada. Foi absolutamente tudo. Faróis, lanternas. Além de tudo, nosso selinho de qualidade aí a gente já colocou. A gente fez, além disso, a higienização do banco, deixou o banco todo. O bancozinho claro já sabe, né? Fica bastante sujo. Então a gente higienizou o hidrator de banco. Selinho de qualidade sempre. Dinosiol de vasem. E é isso aí. Agora sem conversa os dias aí. Sem conversa. Como vocês puderam ver aí, a gente finalizou aqui já o golfe. Está aqui. Já está prontinho. Vamos só tirar da cabine e entregar. Então foi feito o polimento técnico. Como vocês viram aí, a gente precisou fazer lixamento, polimento. Tivemos até o final de semana aqui fora de horário. Fazer uma horinha extra. Justamente para poder terminar o polimento desse carro. Vitrificar e deixar esse carro protegido do começo ao fim. Desde pintura, roda, plástico. Absolutamente tudo. Além de higienização de couro. E entregar um carro novo para o cliente. Já já é? Então valeu. Não se esquece de inscrever e curtir o vídeo no canal. Compartilhar aí para os seus amigos. E é isso aí gente. Valeu. Tchau.